A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição de uma ação indenizatória movida por um associado expulso do Palmeiras. O associado do clube ajuizou a ação para anular a expulsão dele da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2012. Ele alegou ter sido vítima de perseguição provocada por disputas políticas internas. O pedido foi julgado procedente em 2017. Dois anos antes, no curso do processo, o associado ajuizou a ação de indenização alegando, entre outros fatos, que os dirigentes continuaram espalhando boatos contra ele, mesmo depois da exclusão. Em primeira instância, o juízo considerou o pedido prescrito ao entender que se passaram mais de três anos entre a expulsão do associado e o pedido de reparação civil. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, afastou a prescrição por considerar que a pendência do julgamento de ação em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial do clube. O colegiado firmou orientação de que o ajuizamento da ação anulatória torna litigiosa a relação jurídica entre as partes, interrompendo o prazo prescricional para a dedução de eventual pedido indenizatório. Manter o voto.